Parece que a Matilde é muito ciumenta. Um pouco. Mas, no fundo, eu adoro que ela seja. É sério? É. Ai, Charlie, como você mudou. Você era tão livre que ficava chateado quando eu ficava te fiscalizando. É que com a Matilde é diferente. Eu sei que ela não faz com malícia. Ela faz por amor. Na verdade, deve ser uma moça muito insegura. Não, não, não. Pelo contrário. A Matilde sabe muito bem onde pisa e quem é. Nunca imaginei que você fosse se apaixonar por uma moça como ela. E por que não? É uma moça bonita, leve, espontânea. Bom, um pouco rebelde e temperamental. Mas eu acho que foi justamente isso que me conquistou. E a sua mãe, o que ela acha? Por que não acha que ela vai gostar de você se casar com uma moça simplesinha do campo? Conhece ela muito bem, né? Uhum. No início, ela se opôs, claro. Mas até isso, acabou aceitando. Olha, pra ter ideia, queria nos levar pra capital, pra morar com eles. É sério? E por que ela nunca me propôs quando estávamos juntos? Ela propôs isso porque disse que é uma espécie de maldição aqui na fazenda e que não podemos ser felizes. E isso é verdade? Ah, Priscila, claro que não. É uma crendice boba. Eu não acredito nisso. Me fala outra coisa, Charlie. Por que não disse a Matilde que você e eu já fomos namorados? Porque isso já faz muito tempo e ela é muito ciumenta. Pra que complicar? Então quer dizer que você não vai contar. É, talvez eu conte pra ela, mas não vejo porquê. Olha, Priscila, como dizem por aí, o que não foi no seu ano não causa dano. Eu vou indo. Vou procurar a Renata e nos vemos depois. O que é isso, Carlos? Você me assustou. Ah, desculpa. A minha intenção não era te assustar, era te fazer uma surpresa. Uma surpresa? Por quê? Você lembra? Cada vez que eu fazia uma dessa, você me dava um beijo. E na verdade eu estou morrendo por um beijo seu. E eu fiz essa flor pra você. Não, não, senhor. Não tem beijo de amor, não. Matilde, quando vai entrar nessa sua cabeça dura que eu te adoro e que eu sou louco de amor por você? Olha, eu não estou sentindo isso, não. O que? Que? Como assim você não está sentindo? Ah, eu não estou mais sentindo esse amor todo. Anda muito entretido com essa sua amiguinha e não me dá mais atenção como antes, chato. Isso não é verdade. Eu continuo pensando e te amando como sempre. Aqui, ó. Tá vendo? Essa flor é uma prova do meu amor. Matilde, meu amor continua sendo sozinho. Não. Você não vai ser dela. Você vai voltar pra mim. E você logo vai esquecer essa tal de Matilde. Não vou permitir que continue com essa ideia ridícula de se casar com ele. Quando me namorou...